Gente amante da lama, e pila em pila em pila em pila Jojo vem, isso é rotina Tô nas nuvens, centem milhas Contratante deposita, vira renda pra família Meus amigos curtem brisa Trazem drogas na Valmiria Chama elas para o AFT Party Manda os permis pra Jacina Segue o bailão, pega a cabeça, 45 segundos Uou, 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 uou O bich vai virar, vai, vai, vai Esse bich tu passa, mexeu, bi Não é luta mais, você perde aqui no tatame Vem comigo, me chame Até de Vandame Então eu vou matar até o Doug com derrame Você é fraco Tá ligado, ó, aqui na gangue, no tanque É até derrame, então vou derramar seu sangue Fase de luz Aqui sem ca... É o nosso eletricista, desliga o seu transformador Qual foi o Xulia? Tá ligado, tu vai pra igreja É Xulia, seu crânio é igual um culé de cerveja Aê! Chego no meio da levada fazendo pistola Aqui nesse baile, você é atleta, joga o que começa Só hot baile em você, não tem flow Você só decora, então se tu aguenta, fica Mas se você não aguenta, chora Nariz do Doug, orelha do Samurai E o seu beijo, o rotiador até de Wi-Fi Seu nariz é igual o controle da Sky Chego na levada, mano, você cai Olha a orelha do cara, você tá achando que é pitbull Cotonete pra você é travesseiro com bambu Eita, rapinha! Direto de resposta O Xulia, 45 segundos Olha o chão, a gente tem que escolher Vamos ver Vó, vó, vó Vó, vó, vó Segue! Vó, 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 vó Segue! Vó, vó, vó Falou que eu sou eletricista no improvisado Calma, eu vou encaixando na base, eu é retardado Agora eu te mato no improvisado Eu sou eletricista, morre eletrocutado Papo é reto, te falo na ideia Não tem choque, não merece a atenção da plateia Papo é reto, tu é mó cuzão Falou de cerveja na improvisação É cerveja, mano? Mas só começou Pá, varia esse flow Papo é reto, toma a resposta Vou te dizendo, meu mano, você é um bosta Tá ligado, mano? Você é feião Falou que eu pareço não sei quem, o meu irmão E você também parece, esse é meu papel Te conheço porque foi surrado pelo fail Papo é reto, toma aí o cuzão Na próxima até ataque na improvisação Segundo round, umas 45, certo? É, 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 é Ele quis me gastar, mas é um mané Eu vou te batendo, agora vai voltar de ré Como eu ia dizendo, você é mané Teu cabeleireiro é canibal porque ele puneu teu pé Papo é reto, você é feião Eu vou te gastando na improvisação Pareço um gnuste, escuta o meu frio Vou te bater todo o que tu vai falar Deixe-me ir Papo é reto Seu cuzão Calma, eu vou batendo na improvisação Aí Calma aí que é no improviso Lá do bonde tu vale uns 31 quilo Papo é reto Nos momentos, bota um zero Que de quilo na verdade é 300 Papo é reto Que é sem caô É tipo de 300 Eu falo é por amor É tipo aquele meme Não sei se já olhou Porra, Leonidas Para de arrumar esses caô Sem neurose Não é intriga Mas só que o Leonidas tá na tua barriga Direito de reto Vem geral, rapazinha Dá, vem, vem, vem Pô, você tá muito morto Com poesão de cada Vem geral, porra Quando eu pude virar Quando eu pude virar, hein Geral pra campeonato Em questão de improviso É bomba nuclear É porque você sabe Você não sai do lugar Eu não sou o Leonidas Eu sou o PH Exorcismo Eu sou o Leão Lá da tribo de Judá Chegando no meio da levada Eu tô te batendo Você falou de fael Não, mano, você não tá crescendo Eu chego no meio da selecada Meu mano, eu tiro a caneta Eu tava na selecima do Nacional Você em casa Trotando um punheta Você tava me assistindo Eu tô te ganhando Geral não tá mentindo Perdi roubado, mano Você entra na piroca MC que tem panela Hoje estoura igual pipoca Isso coda, só panela Meu mano, se liga no papo Que agora meu mano, se liga sequela Eu chego no rap ligeiro Meu mano, se liga tranquilo Você é muito feio O seu nariz É igual um mamilo Esse cara corta no meio Tá ligado? Ele é muito feio Ele é muito feio Você foi no Rio O Cristo te deu dedo feio Você é muito fraco Bota pra casa, cheirão Eu acho que seu carro Você entrou na pista Mas tava na contrabão Pega aí, Júlia Júlia no PH Pede o primeiro Marulho, quem gostou da rim Do pistário do MC Pega Pega Parulho, que nessa batalha Preferiu a rim Do pistário do MC Schuller Pra confirmar MC Schuller Pega Pega E ficado pra próxima Tchau Tchau